E aí, pessoal! Você que vai fazer o concurso da cidade de Julipiranga. Hoje nós iremos falar da história e da geografia desta cidade. Eu sou o coordenador Marco Nildo Viegas, professor de língua portuguesa em João Pessoa, pedagogo, psicopedagogo e concurseiro. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, o coordenador Marco Nildo Viegas e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Nós iremos tratar aqui sobre a história e a geografia da cidade de Julipiranga. E aqui não é dica de cursinho, é leitura dos textos teóricos dos sites oficiais. Também não vou pedir PIX, ajuda, porque de graça recebemos e de graça damos, segundo a nossa consciência cristã. Lembrar que se você passou aí na prova e gostou do vídeo, caiu questões relacionadas a esse assunto, volta aqui e me dá um feedback e isso também me faz mais feliz para que eu possa me motivar a fazer mais vídeos assim. Nós iremos começar com a bandeira de Julipiranga. A bandeira de Julipiranga, ela tem três cores, uma verde, uma branca e uma amarela. O brasão da cidade de Julipiranga fica ao centro desta bandeira. A cor verde significa as matas, o meio ambiente, o meio natural. O branco significa paz, alguns até sociam com a cor do algodão. E o amarelo significa o ouro, a riqueza. O brasão da cidade de Julipiranga, ela tem os ramos tanto de algodão de um lado, quanto de cana de açúcar de outro. E o nome Julipiranga, uma ondulação amarela, falando sobre a riqueza da cidade, e uma estrela, dizendo que é algo relacionado à hierarquia nacional. Então, se cair na prova sobre a bandeira e o brasão, são esses os significados que, segundo os sites oficiais, não tem outro. Vamos estudar agora sobre o hino da cidade de Julipiranga. Algumas bancas pedem a letra, quem fez o arranjo, quem fez a letra, quem fez a melodia. E a letra e música é de Marilene Pereira da Silva, e o arranjo é de Alberico Souza. Julipiranga, o teu nome tem história, em teu passado teve um cruzeiro de glória, externando o amor de um povo tão gentil. És minha terra neste Brasil varonil, o estandarte tua bandeira e teu brasão. Tua cultura tem esmer a tradição, ave que canta representa a tradição. Deste teu nome que honramos com emoção, sempre avante Julipiranga, ergue a bandeira, és varonil. Teus filhos têm liberdade e igualdade, Julipiranga é um pedacinho do Brasil. Emancipou-se a 22 de dezembro, e a liberdade de pilar ela alcançou. Teus pioneiros que lutaram por amor, e as sementes que plantaram germinou. Filhos ilustres, teve bril teu bravor, nesta terra de riqueza e esplendor. Independente é a nossa condição para crescermos com o futuro da nação. Ergue a bandeira, é o refrão. Então, pessoal, nós temos aqui a interpretação do hino. Julipiranga aqui, pessoal, nós temos como tradução, né, o nome tem história. Julipiranga, aqui na primeira estrofe, fala sobre a história da cidade de Julipiranga. Como foi que surgiu, um cruzeiro de glória, que tem um povo bastante forte, um povo gentil, que é parte do Brasil, que é forte. A bandeira e o brasão, que nós já vimos, ele representa toda a cidade, a tradição, a cultura. Julipiranga, ave que canta, representa a tradução. Então, nós iremos ver mais à frente o que é que significa Julipiranga. Mas o hino já traz isso. É, de teu nome que honramos com emoção. Aí, fala sobre Julipiranga seguir avante, erguendo a sua bandeira. Os filhos de Julipiranga têm liberdade, têm igualdade, faz parte de um todo, né, que é o Brasil, nosso país. Na próxima estrofe, nós temos que a emancipação ocorreu em 22 de dezembro, que se desmembrou de pilar, né, e os pioneiros lutaram com muito amor, né, para essa emancipação e as sementes que plantaram ali germinou, né, no coração do povo. Ah, os filhos ilustres, teve brilho teu bravô, né, então todos são relembrados, né, os filhos ilustres da cidade, nesta riqueza esplendor, independente da nossa condição, para crescermos com o futuro da nação, fazer parte da nação. Então, pessoal, a interpretação do hino, ele envolve a parte histórica, ele envolve a parte cívica do povo, certo? Ele envolve também a parte que nós temos aqui do próprio nome da cidade. No site da Prefeitura de Julipiranga, não tem ainda, não tem ainda o hino oficial, certo? Eu procurei no site, não tem, eu fui no YouTube, tem um perfil que coloca os hinos das cidades. Eu encontrei neste site, né, nesse perfil lá do YouTube, o hino da cidade. Esse, então, é o site da cidade de Julipiranga, tem um perfil bastante interessante, só faltam algumas informações, como eu já falei, certo? Nós temos que ele traz bastante coisa, mas em relação ao hino e tal, a gente tem que pesquisar em outros sites oficiais. Sobre a história do município. O município de Julipiranga teve início por volta de 1777, quando Brás Gomes Tavares e outros membros de sua família se localizaram no lugar conhecido por Serrinha de Baixo, que hoje está distante um quilômetro da atual sede municipal. Pouco tempo depois, ali foram instalar suas moradas Francisco Félix e a família Chagas. No lugarejo, foi construído um cruzeiro em volta do qual eram realizadas as festas religiosas. Então, o que é que vocês devem observar? No hino, a banca pode tirar algumas palavras que são cultas, né, que são antigas e que você precisa completar. Daí você tem que observar o hino, porque tem banca que faz isso. Tem banca que pede quem foi o primeiro morador, qual o nome, qual foi o primeiro nome da cidade. Tudo isso faz parte do que a banca pede. Então, aqui nós temos que o lugar era conhecido por Serrinha de Baixo, que o seu Brás Gomes Tavares começou a cidade, depois veio Francisco Félix, família Chagas. Foi criado, então, um cruzeiro, certo, que começou, então, as festas religiosas em torno desse cruzeiro. Alguns anos se passaram até que a família Ferreira, procedente do sertão, se localizou no lugar onde hoje se encontra edificada a cidade, ao qual deram o nome de Serrinha de Cima. Como uma de suas filhas estivesse gravemente doente, seus familiares fizeram uma promessa para alcançar sua cura. Edificaram, então, a capela e doaram o patrimônio para Nossa Senhora da Soledade. A graça foi alcançada e a menina ficou curada. E a promessa feita pela família Ferreira foi cumprida. Logo, foi construída a capela, doada grande área de terras, e também foram ofertadas muitas joias e adornos para o altar da santa. A mesma família Ferreira manteve, por muito tempo, um beneficiamento de algodão. Daí tem lá no brasão, viu? Que veio trazer grande movimento para o novo povoado. Cita-se também como pioneiros Inácio Marinho, Augusto Guedes Monteiro, Vicente Faria, José Nogueira e a família Machado. Júri Pirando foi mencionada na divisão administrativa do Brasil em 1911, como sendo pertencente ao município de Pilar. O mesmo acontecendo nas divisões correspondentes a 1936, 1937 e 1938, e no quinquênio 1939 e 1943, com a denominação de Serrinha. Já no quinquênio 1944 e 1948, estabelecido pela Lei 520, de 31 de janeiro de 1943, o nosso distrito de Serrinha é mencionado com o topônimo de Juripiranga. Esse nome representa o significado de ave que canta, já que na região era muito comum um número elevado de passarinhos cantarolarem ao nascer e ao pôr do sol. A emancipação política teve voga no então prefeito de Pilar, Caio Corrêa de Araújo, o seu grande artífice. Ela foi alcançada através da Lei 2673, de 22 de dezembro de 1961, e ocorre sua instalação oficial no dia 4 de janeiro de 1962, desmembrada de Pilar e integrada por um único distrito, o Distrito Sede. O município de Juripiranga é uma área aproximada de 122 km². Fica situada na micro região agropastoril do Baixo da Paraíba. Lembrar que algumas bancas pedem os municípios limítrofes. No caso aqui de Juripiranga, tem Itabaiana, tem Pilar, São Miguel de Itaipu, Pedras de Fogo e Itambé, que é Pernambuco. A cidade fica distante do município de João Pessoa, mais ou menos cerca de 64 km, e de Recife, que é a capital de Pernambuco, 107 km. O estabelecimento humano está dividido pela fronteira estadual em duas partes. De um lado está Juripiranga, com categoria de município, e do outro está Ibiranga, com categoria de vila pertencente ao município de Itambé. O clima é predominantemente na cidade, é o do tipo temperado, com o inverno começando geralmente em maio e terminando em setembro. As principais atividades econômicas estão voltadas para plantações de milho, feijão, mandioca, inhame, fava. Atividade esta exclusiva com base na economia familiar de subsistência, sem fins lucrativos, porém, com uma predominância marcante da cultura da cana-de-açúcar, fonte de sobrevivência temporária e principal de toda a região, tendo como manipuladora da produção e exploração, como também grande proprietária de terra no município, a indústria chamada Usina Central Olho d'Água, pertencente ao grupo Tavares de Melo. Esse grupo Tavares de Melo se localiza no município de Camutanga, que é de Pernambuco, e distante de Juripiranga, cerca de 5 quilômetros. Juripiranga é uma cidade que reúne poucos trabalhos literários e algumas histórias, mas se destaca apenas alguns trabalhos sem muita divulgação dos poetas populares, como a Sendino da Costa Leite, a Antônio Faustino. Isso aqui está no site da Prefeitura de Juripiranga. Então, para vocês observarem, tudo que foi lido está no site da Prefeitura de Juripiranga sobre a história deste município. Se caso tiver algum dado divergente, você pode entrar com recurso usando como fonte de referência o site oficial da Prefeitura. Então, aqui nós temos as fotos da cidade, fotos antigas que tem no site da Prefeitura de Juripiranga. Em relação a fotos da cidade, tem uma galeria com poucas fotos, tem aqui a entrada da cidade com o nome Ave que Canta, que é o significado de Juripiranga. Esse é o portal da entrada da cidade com o nome Juripiranga Paraíba, Ave que Canta, porque tinha muitos passarinhos nessa região, segundo a fonte do próprio site da Prefeitura, ao explicar a história da cidade. Em relação ao mapa, vocês veem que faltam algumas informações no site da Prefeitura, certo? Lembrar que aqui não é dica de cursinho, é leitura dos textos teóricos dos sites oficiais. E se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Vamos aqui para alguns aspectos gerais da cidade de Juripiranga. É uma cidade do estado da Paraíba, se localiza na região geográfica imediata de João Pessoa, por estar próxima a João Pessoa. A gente já liu aqui sobre que ele teve início por volta de 1777, com Brás Gomes Tavares, veio Francisco Félix, família Chagas, foi construído um cruzeiro, as festas religiosas eram em volta desse cruzeiro, depois veio a família Guedes e a família Ferreira, que eram pessoas ricas do sertão, e lá se fixaram e começou então a cidade ser edificada, chamaram de Serrinha de Cima. Depois, os Guedes e Ferreiras participaram do desenvolvimento econômico da região, trouxeram beneficiamento para o comércio da cidade, a emancipação política foi dia 22 de dezembro de 1961, desmembrando-se de Pilar. A geografia, que ela está na mesma região da Mata Paraibana, certo? E nós vamos ver os dados da população atualizados daqui a pouco. Em relação à educação, nós temos escolas de ensino fundamental, escola de educação infantil, escola do ensino médio, então, todas as etapas da educação básica são atendidas na cidade de Joripiranda. A padroeira da cidade é Nossa Senhora da Soledade, a festa é comemorada todos os anos no período de 6 a 15 do mês de setembro, o copadroeiro é São Sebastião, e a festa é comemorada em fevereiro, tendo a parte religiosa e a parte social, acontecendo na medida do possível, sempre uma semana antes do carnaval. Assim, Joripiranda reconhece Nossa Senhora da Soledade e São Sebastião como padroeiros. O artesanato em Joripiranda se destaca o trançado, ou a trança, principalmente para a confecção de chapéus e vassouras. A matéria-prima utilizada é a palha de carnaúba e o caruá. Essa informação, claro, está no site da Prefeitura de Joripiranda. Então, a história, o artesanato está todo no site da Prefeitura. Como eu disse a vocês, aqui mostra os dados que estão lá no site, e como eu disse, é o site oficial. Em relação aos feriados, não existe aqui datas colocadas no site da Prefeitura, os feriados de 2024. Eu procurei aqui, cliquei, mas só tem o nome, feriados 2024. Esse é o site da Câmara Municipal de Joripiranda, certo? Um site também bem legal. Tem aqui muita informação sobre a bandeira, brasão, o hino do município, tem tudo aqui, viu? Foi aqui que eu achei o hino da cidade. Além disso, tem a lei orgânica do município, tem a quantidade de parlamentares que tem na cidade. E vamos aqui, mais uma vez, para a informação oficial do site do IBGE. Joripiranda, como eu já disse, em 1777, Bras Tavares, vai estar sempre repetindo essa questão histórica nos sites oficiais. A família Bras Tavares, vão se fixar em Serrinha de Baixo, alguns novos moradores vão desenvolvendo esse núcleo, aí implantaram um cruzeiro, e lá teve as festas religiosas. Aí a família Ferreira se estabeleceu no lugarejo, se autodenominando aquele local de Serrinha de Cima, ao ser uma das suas filhas acometidas de grave doença. Foi, então, construída a Capela de Nossa Senhora da Soledade, que é a padroeira da cidade. E a família doou também patrimônio, joias e terras à igreja. As atividades agrícolas, principalmente a cultura do algodão, promoveram o crescimento local. Em divisão administrativa, do quinquenho 1939-43, aparece o nome Serrinha, e no outro quinquenho, 44 até 48, com o nome de Juripiranga. O gentílico, Juripiranguense, e a formação administrativa. Em divisão administrativa, referente ao ano de 1911, distrito de Serrinha, figura no município de Pilar. Assim, permanecendo em divisões territoriais, datados de 31 de 12 de 1939 e 31 de 12 de 1937. Pelo decreto estadual 1520 e 31 de 12 de 1943, o distrito de Serrinha passou a se chamar Juripiranga. Em divisão territorial, datada de 1 de 7 de 1950, o distrito, já denominado Juripiranga, figura no município de Pilar. Assim, permanecendo em divisão territorial, datada de 1 de 7 de 1960, elevada à categoria de município, com a denominação de Juripiranga, pela Lei Estadual 2673, de 22 de 12 de 1961. Vai se desmembrar de Pilar, só tem uma sede no antigo distrito de Juripiranga, constituído do distrito-sede, instalado em 14 de 12 de 1962. Em divisão territorial, datada de 31 de 12 de 2003, o município é constituído do distrito-sede. Assim, permanece em divisão territorial, datada de 2007. A alteração toponímica distrital foi de Serrinha para Juripiranga, alterada pelo decreto-lei 520 de 31 de 12 de 1943. A fonte aqui é o IBGE. Então, nós vamos aqui para mais informações. Essas informações, elas estão aqui no site do IBGE. E nós temos como informação principal que a população do censo de 2022 é de 10 mil pessoas e 12. Então, um pouco mais de 10 mil, 10 mil e 12 pessoas. A densidade demográfica é alta, 127,21 habitantes por quilômetros quadrados. Então, a densidade é alta. Nós temos aqui no mapa a cidade de Juripiranga e ela tem um pouco mais de 10 mil. Então, algumas bancas, elas pedem a população do último censo, viu? A densidade demográfica e outras informações que eu vou falar a partir de agora. Em relação à pirâmide etária, nós vamos ver que é uma cidade que tem bastante jovens e adolescentes e adultos. Então, nós temos aqui, que é uma cidade jovem, certo? É uma cidade que está se desenvolvendo bastante. Há jovens de 15 a 19 anos, a quantidade maior de pessoas na cidade, certo? Então, essa pirâmide etária, ela mostra essa informação. Então, em relação ao rendimento de trabalho, o salário mensal dos trabalhadores formais, aqueles que têm carteira assinada em 2021, recebem 1,5 salários mínimos. É o pessoal ocupado, 775 pessoas, em torno de 10 mil pessoas do censo. Então, um pouco mais de 7% da população está ocupada. Enquanto isso, mais da metade da população vive com até meio salário mínimo. Informação de 2010, que pode ter mudado ou não, pode ter diminuído esse percentual ou não. O getílico é joripiranguense e o aniversário é 22 de dezembro, viu? É o site oficial, é esse aqui, que diz qual é o dia da emancipação política da cidade, 22 de dezembro, certo? Aniversário da cidade. Já em relação à educação, 97,5% de crianças e adolescentes, é um dado de 2010, que pode ter sido mudado ou não. É 97%, ou seja, quase 3%, 2,5% de crianças e adolescentes estão fora da escola evadidos. O IDEB é baixo, 4,6% em 2021, para os anos iniciais, que corresponde do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental 1, que é competência também da Prefeitura. E os anos finais, que é do sexto ao nono ano, em 2021, também está baixo, né? Esse IDEB, que avalia a leitura e a matemática, né? Português e matemática. Esse dado está baixo, né? Porque em 2024, é 2025, tem que estar em 6. As matrículas no Ensino Fundamental, foram 1913, em 2021, né? Ensino Fundamental, Ensino Fundamental 1 e 2. Já no Ensino Médio tem 345 matrículas, que o Ensino Médio é competência do Estado. Há professores do Ensino Fundamental, são 107 professores, ok? Dado em 2021. E professores do Ensino Médio só são 19. O número de estabelecimentos de Ensino Fundamental são 11 escolas, então, do Ensino Fundamental, e uma escola do Ensino Médio. Já em relação à economia, o PIB per capita é de 10.836.000, né? Essa aqui é porque é multiplicado por mil. Aí, nós temos que o percentual de receitas oriundas de fontes externas, ou seja, o governo estadual e o governo federal mandam a maior parcela de receitas para o município. O IDH é baixo, é 0,548, certo? E a total de receitas realizadas é de 23 milhões e o de despesas empenhadas, 22 milhões. Ou seja, só sobra um milhão para investimento em saúde, construção de escola, construção de postos de saúde, pavimentação de rua, construção de praça, esgotamento sanitário, toda essa infraestrutura só tem um milhão no caixa. Esse é um dado de 2017, que pode ter sido mudado ou não, depende da gestão, né? É o que está aqui no site do IBGE e é assim que ocorre com esse total de receitas realizadas e empenhadas. O que sobra é para investir no município. Já em relação à saúde, a mortalidade infantil em 2020, ela é alta, 14,35 óbitos por mil nascidos vivos, certo? Ou a internação por diarreia é 0,5 internações por mil habitantes e são seis estabelecimentos de saúde do SUS. Isso é um dado de 2009. Então, deve haver mais política pública para que possa diminuir essa mortalidade infantil, mais valorização do profissional de saúde, mais campanhas em relação às prevenções de todas as doenças e tudo mais. Isso através da valorização do profissional de saúde, que faz um trabalho belíssimo, mas dentro da realidade que tem. Em relação à área urbanizada, um dado em 2019 é de 1,23 quilômetros quadrados, certo? O esgotamento sanitário, um dado em 2010, não sei se aumentou ou se permaneceu esse mesmo percentual. É de 7,3, que está diretamente relacionado à pavimentação, urbanização de vias públicas. Então, se tem pouco esgotamento sanitário, consequentemente, vai ter pouca urbanização de vias públicas. A urbanização de vias públicas é 29,4%. Já é uma cidade arborizada, é um dado de 2010 que pode ter mudado ou não. É 64,6% das vias públicas tem árvores, então é uma cidade bastante arborizada. População exposta ao risco não tem. O bioma que muitas bancas pedem, ele é a Caatinga, Mata Atlântica. Não pertence ao sistema costeiro marinho, porque não é litoral. Já em relação ao território, o território corresponde a 78,706 quilômetros quadrados. Aqui nós temos a unidade da hierarquia urbana, é o centro local, ou a região de influência é João Pessoa, o arranjo populacional de João Pessoa, a região imediata e a região intermediária de João Pessoa. Muitas bancas pedem a mesorregião, que é a Mata Paraibana, e muitas bancas também pedem a micro-região, que é Sapé. Fazendo uma breve revisão, aqui nós temos a bandeira de Juripiranga, o brasão de Juripiranga, vimos o hino, vimos que o gentílico é juripiranguense, a localização é justamente no limite do estado da Paraíba com o Pernambuco. Muitas bancas pedem os municípios limítrofes, São Miguel de Itaipu, Itambé, Pedras de Fogo, Itabaiana e Pilar. A fundação, 22 de dezembro de 1961, o clima é tropical chuvoso, com verão seco, a altitude é 119 metros, acima do nível do mar. O IDH é baixo, como eu falei para vocês, 0,5, certo? Então, tem um site da prefeitura, e vamos para mais dados. No Paraíba Criativa, que é um site bastante observado também, fundação, 22 de dezembro de 1961, e a emancipação, 4 de janeiro de 1962. A altitude, 119 metros, acima do nível do mar. Nós temos os eventos de festa de Nossa Senhora da Soledade, festa de São Sebastião, emancipação da cidade. Nós temos aqui toda a história que já vimos, não tem mais nada que possa ser acrescentado, que a família Braz, Gomes e outras, Ferreira, todas fizeram parte dos primeiros moradores da cidade. Em relação ao site da FAMUP, tem aqui os municípios limítrofes, de Itabaiana, Pedras de Fogo, a São Miguel de Itaipu, Pilar, a mesma região é Mata Paraibana, a micro região Sapé, que está no IBGE, tem toda a história voltada aqui, que está lá no IBGE, a temperatura, ela oscila em torno de 26 graus, a vegetação é uma transição da floresta latifoliada, perenifolia, costeira, mata atlântica, para uma vegetação acatingada, enquanto-se também uma mata seca, subcadossuífila. E a padroeira Nossa Senhora da Piedade. O G1 traz aqui, que a população é um pouco mais de 10 mil pessoas, em Julipiranga, no censo de 2022. É bom lembrar que em cada residência, tem aproximadamente 3,02 moradores, isso é importante, um dado importante, ela teve uma queda, de crescimento das pessoas, tinha uma estimativa, porém, teve uma queda de 2,2%, ok? Então é isso, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marco Nildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim.